Olá coração! Bom, eu amo pincéis, é uma das minhas grandes paixões. Tenho bastante amigas que têm dificuldade de diferenciar um pincel de outro, sobre cerdas, tem várias dúvidas, então eu resolvi fazer uma semana só sobre pincéis para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem, para vocês ficarem por dentro de tudo, onde encontrar preço, quais são os melhores, quais são os kits que têm, diferença entre cerdas, como montar um kit para olhos, como montar um kit para pele, então fica ligadinha aqui, já se inscreve no canal, enche esse vídeo de like, comente para me saber que vocês estão gostando aí, então fica ligadinha que eu tenho certeza que em algum ponto aí eu vou poder ajudar vocês. Então eu vou começar com esse primeiro vídeo que será sobre cerdas naturais e pincéis de cerdas sintéticas. Qual a diferença? Quando eu comecei nesse mundo aí da maquiagem, a gente quase não tinha pincéis no mercado nacional, a gente tinha uma acrilã que vocês encontravam aí um pincel ou outro perdido ali na região da 25 e os pincéis mais famosos aqui no YouTube eram os pincéis da Sigma, que tinha um preço bem elevado, que não fazia parte da minha realidade e a gente tinha os pincéis dos kits chineses, que era o kit rosa e que eu vou falar mais para frente para vocês. E eu não sabia a diferença entre um pincel de cerda natural e um pincel de cerda sintética. Eu vi as meninas se maquiando e eu queria entender o porquê que o esfumado daquelas meninas davam certo e o meu não dava. Até que eu resolvi investir no kit de pincel profissional, que se dizia ter pincéis de cerdas naturais e pincéis de cerdas sintéticas. E aí eu resolvi investir nesse kit, que era o kit da Lu Ferraz. E a partir desse kit, coração, eu notei realmente a diferença entre um pincel de cerda natural e um pincel de cerda sintética. Então, eu não conseguia criar o esfumado perfeito, porque eu não tinha o pincel perfeito para estar usando com os meus produtos. Então, vamos lá. Então, eu vou começar pelos pincéis de cerdas naturais. Os pincéis de cerdas naturais, eles são feitos de pelo de animais. Pônei, cavalo, cabra. A maioria das marcas dizem que é cut-free, que os pincéis são de tosa dos animais e da escovação, os pelos. Os pincéis de cerdas sintéticas, eles são compostos de plástico, de nylon, fibra de lã, tem uma infinidade aí no mercado. Então, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas que usam esse tipo de pincel de cerdas naturais e respeitar a opinião daqueles que são contra, que não fazem uso desse tipo de pincel. Então, eu vou falar para vocês, vamos começar falando dos pincéis de cerdas naturais. Vamos já falando de rosto. Vamos falar de... Vamos começar por olhos, tá? Vamos começar por olhos, então. Os pincéis de cerdas naturais, vocês vão encontrar tanto os de esfumar, como os de aplicar sombra em tonalidades diferentes. Então, vocês podem encontrar eles assim. Tá vendo que é mais escurinho? Esse aqui é da Levangir. Como vocês podem também encontrar eles assim, ó, mais clarinho, esse aqui é da Macrylan, também é um pincel de esfumar. Tá? Então, vocês encontram pincéis de cerdas naturais, de esfumar, e também pincéis de aplicar sombra, que tem um outro formato. Aí, vocês também podem encontrar eles nessa tonalidade aqui, ou até mais escurinho. Esse aqui é o pincel da Lu Ferraz. Ele é de sombra. Ou você também pode encontrar ele nesse tom aqui. Esse aqui é um pincel bem antigo, que é daquele kit que eu falei dos chineses. Assim, mais clarinho. Tá vendo? Vou gravar um vídeo dando dica de marcas, explicando tudo direitinho, como vocês montar o kit de vocês. Peguei somente esses pincéis, pra tentar explicar e pra que vocês possam visualizar e conseguir entender melhor. Ok? Então, vocês já viram a diferença, viram as cores que vocês podem encontrar esse tipo de pincel. Cali, como que eu vou saber diferenciar um pincel de cerdas sintéticas? Por quê? Pincéis de cerdas sintéticas, vocês também vão encontrar, ó, nessa tonalidade aqui. Esse aqui é o da Ruby Rose. Tá vendo? Que a tonalidade é bem parecida com o da Levangica, a cerda natural. Viram, né? Como que eu vou diferenciar, Kelly, um pincel de cerda natural de um pincel de cerda sintética? Com o passar do tempo, no toque, pode ser que vocês já pegam esse tato e conseguem diferenciar. Mas até chegar nessa etapa, por exemplo, eu às vezes tenho dúvidas. Então, vocês, na própria embalagem que vocês forem comprar o pincel de vocês, vem especificando aqui atrás. Esse daqui é uma embalagem da Levangica, que eu guardei pra mostrar pra vocês. E aqui diz, ó, pincel de cerdas naturais. Se fosse sintético, eu queria vir escrito aqui, pincéis de cerda sintética de nylon. Pincel de cerda natural de pônei, de cabo, vem pônei, vem especificando aqui atrás. Então, se você tem dúvida, vai comprar o seu pincel, pega a embalagem e olha lá e lê direitinho. Então, vamos lá. Por que eu amo os pincéis de cerdas naturais? Por que eu consigo criar um esfumado com muito mais facilidade? Os pincéis de cerdas naturais, eles funcionam muito bem com sombras de efeito, com sombras mate, que geralmente são sombras que a gente usa pra estar criando o esfumado. Eles conseguem agarrar o pigmento com muito mais facilidade. Você consegue construir um esfumado com ele, consegue dar aquele efeito degradê com muito mais facilidade do que um pincel de cerda sintética. Principalmente se você tá começando agora no mundo da maquiagem e não tem tanta habilidade assim, eu sugiro os pincéis de cerdas naturais. São com os pincéis de cerdas naturais que eu consegui notar a diferença e consegui entender o porquê eu não conseguia criar um esfumado perfeito. Não sou maquiadora, porém, eu consegui notar essa diferença. O que adianta você ter um... vamos supor, vai, você ter uma sombra que ela não é tão pigmentada. Você vai conseguir construir um esfumado com ela com um pincel de cerdas naturais com muito mais facilidade do que você ter uma sombra que não te oferece uma pigmentação tão legal com um pincel de cerda sintética. Você vai ficar lá tentando, 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 colocando um monte de produto pra tentar chegar aonde você conseguiria com muito mais facilidade com o pincel de cerda natural. Experiência própria, eu tô falando minha experiência, tá? Então, eu gosto de pincéis de cerdas naturais por esse motivo. Pincéis pra sombras de cerdas naturais, pelo mesmo motivo. Eu consigo entregar a pigmentação que tá ali na paleta com muito mais facilidade nos meus olhos com pincéis de cerdas naturais. Estou falando de sombras mate, tá? Pincéis de face. De cerdas naturais a gente vai encontrar e também de cerdas sintéticas. Eu peguei esse aqui pra representar, que esse aqui é o da Brun... É, da Pausa para Feminices com a Maria Margarida. Esse aqui é um pincel que você pode usar ele tanto pra blush como pra fazer contorno. Ele tem esse corte na diagonal. E por que que eu gosto de pincéis, de cerdas naturais pra fazer contorno e pra picar o blush? Justamente pelo mesmo motivo. Eu consigo fazer com que o pigmento do... Tanto do contorno como do blush, ele vai grudar com muito mais facilidade nas minhas cerdas. Eu vou conseguir, com pouco produto, já depositar nome na minha pele com bastante precisão e eu consigo esfumar com muita precisão com esse tipo de cerda. Então os meus pincéis favoritos pra contorno e pra blush são sim os de cerdas naturais, tá? Então eu indico pra vocês esse tipo de pincel. Vocês vão encontrar sim pincéis muito mais caro com pincéis muito mais barato. Então dá sim pra achar um pincel de cerda natural com o preço ok. Fica ligado aqui no canal que eu vou contar pra vocês no decorrer dos vídeos. Pincel pra pó. Também peguei aqui da mesma linha pra representar pra vocês. Esse aqui é cerdas naturais. Gosto muito de pincel de cerdas naturais também pra fazer a aplicação do pó. Porque eu acho que eles são super macios e eu consigo um resultado legal com esse tipo de pincel. Porém, eu tenho um pincel de cerda sintética, que é esse aqui da Playboy, ó. Ele tem a cerda polidinha, que me dá o mesmo resultado que eu consigo com esse aqui de cerda natural. Então eu gosto bastante desse pincel aqui. Então eu acho que pincel de pó, tanto faz com o de cerda natural, como o de cerda sintética. Então eu falei sobre pele, né? Agora vamos entrar, vamos falar sobre os pincéis de cerdas sintética. Bom, existe uma infinidade aí de marcas. Eu tenho dois aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é da Miss Friend, ó. Ele parece ser bem plástico mesmo. Eu não gosto dele. Não consegui me adaptar a esse pincel. Foi um recebido. Esse daqui, ele é da Macrylan, ó. Ele é bem curtinho. Ele é muito duro. Ele também é cerda sintética. E assim, eu também não me adaptei a usar esse pincel. Eu não gosto dele, tá? Então, você tem esse tipo de cerda. Porém, vocês têm cerdas sintéticas, trabalhar com material muito melhor. Que, por exemplo, são esses aqui. Eu só vou ter um aqui de esfumar. Que é o da Ruby Rose. Coração, ele é muito macio. Ele é muito diferente, tá? Você consegue sim. Então, se vocês forem investir num pincel de cerda sintética, uma dica aí são os da linha da Ruby Rose. Que são inspirados nos pincéis da Sigma. Eu tenho aqui esse aqui, que é da Urban Decay. Que eu uso ele pra aplicar... Quando eu quero aplicar sombra, eu uso ele. É o único de cerda sintética que eu tenho. Porque eu gosto de investir mais em pincéis de cerdas naturais. Pra que que eu uso um pincel de cerda sintética? Geralmente, eu vou falar de olhos, tá? Eu gosto de usar com sombras que tem cintilância. Ou que tem uns micro brilhinhos na sombra. Que não são sombras mate. Eu consigo agarrar esses micro brilhos, essas partículas de brilho, com muito mais facilidade com um pincel de cerda sintética. Que num pincel de cerda naturais eu não consigo. Quando eu aplico um pincel de cerda naturais na sombra, com a que tem essa cintilância, que tem esses micro brilhos, o que que acontece? Eu consigo segurar, pegar o fundo dessa sombra, e essas partículas de brilho, elas se perdem na hora que eu vou aplicar. Já diferente com um pincel de cerda sintética. Ele consegue agarrar esses micro brilhos na sua cerda. Então, na hora que eu venho aplicando no meu olho, eu consigo depositar aquele brilho que tá ali naquela paleta, no meu olho com muito mais facilidade. É claro que vai levar em consideração também a qualidade da sombra. Porque tem umas que mostram que tem brilho, a hora que você passa o pincel ali, o brilho desaparece, tá? Então, assim, pincéis, sombras cintilantes, sombras que tem um certo brilho, sombras, eu como gosto, sombras cromadas, eu gosto de usar com esse tipo de pincel e dá um resultado muito diferente. Como eu descobri? Testando. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica aí, de pincel entre a diferença entre um sintético e um natural. Vamos falar agora de rosto. Bom, vocês vão encontrar os pincéis pra base, pra corretivo, pra contorno cremoso. Pincéis que a gente trabalha com produtos líquidos, são de cerdas sintéticas, né? Então, aqui eu tenho o pincel Kabuki de topo reto, da mesma linha lá, que eu tava mostrando os outros, pra vocês entenderem, é cerda sintética. Aqui eu tenho o pincel de corretivo, cerda sintética. Vocês vão encontrar só de cerdas sintéticas. Por quê? Eles não vão absorver tanto produto nas suas cerdas. Ah, sim. Então, entre pincéis de cerdas naturais e pincéis de cerda sintética, eu prefiro, pra esfumar e pigmentos, pra aplicar sombras mate naturais. Pincéis de cerdas sintética, pra trabalhar com sombras cremosas, sombras que tenham micro brilho, sombras cintilantes, ou pincéis de cerdas sintéticas. Então, é muito legal que vocês tenham aí na sua coleção, um pincel de cerdas naturais, pra aplicar sombra, e um de cerdas sintéticas. Perfeito. E pra esfumar, invistam em pincéis de cerdas naturais, que vocês vão conseguir construir um esfumado aí, com muito mais facilidade. Então, é isso, coração. Espero muito que vocês tenham entendido a diferença entre pincéis de cerdas naturais e pincéis de cerdas sintéticas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, e fica ligadinha, porque vai rolar muita dica sobre pincéis, porque é um item que eu amo falar, sobre pincéis. Um grande beijo, até a próxima e tchau!